E aí, Gudão? E aí, Gudão? Vamos lá e dá uma massagem de novo, passa. Levanta aí, cara. Você é louco? Vamos aí, viado. Vamos aí, viado. Como? Ai, mãe de preguiça. Cara, é louco. Uma preguiceira. Vamos aí, viado. Vamos, viado. Vamos, viado. Vamos. Ah, caralho. Olha a porta, caralho. Pega a chave. Pega a chave na chave. Pega a chave. A chave é da lá. Vamos aí, mamãe. Não sei por que não fumoada ainda, hein. Caralho, tá mais escurão aqui, né? Vamos aí, caralho. Uma escurote, mano. Cadê o pau? Massagem daquele jeito. E aí, Val? Vamos aí, Val? Vamos, vamos. Vamos aí, vamos aí. Suave, caralho. Suave? Se liga. Usei, usei. Aí, dá um massage. Nossa, mano, que suave. Nossa, aí como? Ah, aí, Gudon. Se liga, o que tem pra nós? Se liga. Se liga. Essa daqui tá borracha, hein, mano, DJ. Se pega aqui, cuzão. Caralho. Caralho, viado. Isso aqui é lá do Guarani. Soca na nuca. Caralho, parece lá papelões, caralho. Não, bicho. O bonde tá embrasadão, muito louco de marola. O bonde tá embrasadão, muito louco de marola. Na roda dos amigos, é só fumaça que rola. É só fumaça que rola. Oi, vem fumar, que aqui é sem mistério. A palma da mão tá verde, a ponta do dedo amarelo. A palma da mão tá verde, a ponta do dedo amarelo. Esse aqui tá o borracha, o verde, o caranelo. A palma da mão tá verde, a ponta do dedo amarelo. A palma da mão tá verde, a ponta do dedo amarelo. Quem gosta encosta, traz a sede e o isqueiro. Quem gosta encosta, traz a sede e o isqueiro. Esse é o mano DJ, o maior maconhino. O maior maconhino. O maior maconhino. O maior maconhino. A palma da mão tá verde, a ponta do dedo amarelo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri